A gente não se vê muito nos lugares. O meu processo de aprender a desenhar, que foi me levando também para esse lugar de tipo, que história eu quero contar, assim. Porque sempre que eu tentava aprender a desenhar, tinha um modelo próprio, assim, sabe? Do que você tem que fazer, como contar uma história, como você representa um herói, sabe? E geralmente, pessoas negras não estão dentro desse teriódipo de criação. E aí, isso me fez voltar mais para mim mesmo, assim, para minha família, para o meu cotidiano. E isso me faz contar essas histórias próximas, assim, histórias que eu consigo me relacionar, sabe? De uma forma mais cotidianamente, assim. E pensar como contar a história, tipo, registrar a história, sabe? Dos meus pais, dos meus avós, dos meus amigos, sabe? Do meu bairro e por aí vai. E são histórias que são incríveis, assim, sabe? Pessoas incríveis, com enredos incríveis e a gente não usa, assim, sabe? Fica durmente, assim. Eu penso muito nisso, assim. Como que eu vou levar pessoas negras normais e mostrar como elas são incríveis, assim, dentro de uma história, sabe? Tchau, tchau.